Opa, como vai, tudo certo? Bom, então paramos aqui, né, se caso o jogador acertar a pergunta de um milhão de reais e a pergunta de número 16, nosso contador então vai aqui para 17 e tem esse if, né, que vai verificar se nosso contador é igual a 17. Então se ele for, temos então que atualizar a pontuação de acerto, né, e redirecionar o usuário e o jogador para a tela inicial, como a gente tinha combinado na aula passada, né. Bom, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vamos colocar aqui o redirecionamento, né, a gente então tem até que pronto, né, ó, se eu dou um ctrl f aqui, ó, change layout. Aqui, ó, até a gente tem aqui na linha 350, no método make transition alternativa errada, ó, eu vou copiar ele aqui, ó, tem prontinho aqui, vou dar um ctrl c e vou vim aqui, né, no nosso if aqui, ó, vou dar um ctrl v, tá, então eu vou ser redirecionado aqui para a minha tela inicial, tá. Se eu ganhar um milhão de reais, eu vou responder a pergunta de um milhão e futuramente a gente pode redirecionar para uma tela de vencedor e tudo mais, né, mas por enquanto a gente não tem essa tela, a gente vai redirecionar para a tela inicial. E aqui, pessoal, a gente tem que atualizar a pontuação de acerto. Bom, a gente tem aqui, ó, na tratativa, ó, tratar alternativa errada, a gente tem aqui, ó, a atualização de pontuação de erro, tá. Bom, basicamente, o que a gente teria que fazer aqui, ó, a gente teria que criar mais um método desse para atualizar a pontuação de acerto, tá. Daí a gente chama esse método passando o atributo pontuação de acerto, tá. Só que a gente vai fazer diferente, tá, a gente vai fazer uma refaturação aqui, tá. É, eu não vou mais utilizar esse método, tá, pessoal, eu vou chamar esse método aqui, ó, de atualizar pontuação que a gente tem aqui, tá, Vou chamar ele direto e vou passar a pontuação por parâmetro, tá, em vez da gente delegar a chamada, né, Criar um método e delegar a chamada para esse daqui. Acho que vai deixar o nosso código mais enxuto, tá. Então, o que eu vou fazer? Vou apagar isso daqui, ó, e aqui eu vou chamar atualizar pontuação do jogador, passando, então, a pontuação de erro. Ok? Então, é, quando o usuário errar, esse atributo já vai estar preenchido corretamente, né, com o valor de erro. Inicialmente, se ele errar ali no comecinho, é zero, né, depois a gente vai atualizando esse atributo, é, conforme a gente fez na aula passada, né, então, vamos supor, deixa eu salvar aqui, ó, ctrl s, vamos supor, né, que aqui na nossa pergunta de número 14, o usuário erra, né, então, nessa pergunta aqui, se ele errar, a pontuação dele vai ser, é, 150 mil, né, então, vai ser persistido o valor corrente ali, né, o valor que está, é, que está atribuído no atributo, né. Bom, então, o que a gente vai fazer, ó, aqui, ó, a gente vai chamar, atualizar, pontuação, jogador, passando, então, a pontuação de acerto, e vamos salvar, tá. Então, fizemos, fizemos essa refaturação, né, esse método, basicamente, recebe aqui a pontuação, né, o valor da pontuação, obtém o nosso jogador, seta a pontuação dele, e atualiza no banco de dados, tá, então, dessa forma fica mais enxuto o nosso código, e... A pontuação parar, tá, a gente vai trabalhar com esse atributo, então, quando a gente criar a ação do botão parar, né, que é um dos auxílios aí que o jogador tem, né, além das cartas universitárias, então, ele pode parar, parar também. Um auxílio não, né, uma das opções que ele tem, ali, juntamente com universitárias e cartas, ele pode parar o jogo, e ganhar uma pontuação X ali, melhor do que se ele errar, né. Então, a gente vai trabalhar com isso aqui depois, por isso que ele vai estar com warning, a gente não está utilizando ele ainda, né, mas vamos deixar ele aqui já, por enquanto, né, já vamos deixar ele aqui já, é, depois a gente vai utilizar ele, tá, então, nessa aula é isso, né, então, na próxima aula a gente vai dar continuidade aqui, então, até a nossa próxima aula.